Olá, vamos passar a semana limpo. Empregadores e trabalhadores de Santa Catarina chegaram nesta quinta-feira um acordo para o piso regional em 2024, com atualização de 6% para as quatro faixas existentes. Com a nova proposta a ser enviada ao Governo do Estado, os valores passam para R$ 1.612,00, R$ 1.670,00, R$ 1.769,00 e a última faixa R$ 1.844,00. A entrada em vigor depende da aprovação do Legislativo Estadual ao projeto de lei, com proposta a ser enviada à LESC pelo Executivo. A empresa Eugênio Vôlei Transportes do Rio Branco do Sul, no Paraná, responsável pela linha do transporte escolar para a escola da localidade de Rio do Pinho, anunciou um dia antes do retorno das aulas na rede municipal de Canoinhas que declinaria da licitação vencida no ano passado e com validade até o final deste ano, e que não iria reassumir as atividades. O município diz que fará um contrato emergencial que valerá a partir de segunda. A empresária mafrense Daniela Cristina Guterres Moraes, de 34 anos, foi encontrada quase duas semanas após desaparecer em Teutônia, no Rio Grande do Sul, a 108 quilômetros de Porto Alegre. Ela disse à polícia civil que passou esse período caminhando pela mata. O dobro de mortes em relação ao ano passado foi registrado neste ano nas rodovias federais catarinenses por causa do carnaval. No total, oito pessoas morreram. Nas estradas estaduais também foram oito mortes. Em 2023, apenas duas mortes foram registradas nas estaduais. Em Porto União, um homem que estaria manuseando uma lavadora de alta pressão em sua casa acabou sendo vítima de descarga elétrica. Os ferimentos foram fatais e o homem não resistiu. Um homem foi preso no sábado em Canoinha, suspeito de cometer um estupro. Segundo a polícia civil, o crime ocorreu no centro da cidade sete dias antes. Um rapaz foi preso na madrugada de domingo depois de ameaçar um comerciante com uma arma. A polícia descobriu que ele pegou duas armas e a carteira funcional do pai, que é agente penal, e foi até uma conveniência comprar cigarro e cerveja. Como o comerciante não tinha troco para R$ 100, ele decidiu apontar a arma para o homem. Contudo, ele acabou fugindo sem levar nada. André Luiz Suisson, de 49 anos, acabou perdendo o controle do automóvel que dirigia após passar pela entrada da colônia Dulcio, no sentido cidade de Malé, vindo primeiramente a chocar-se com uma árvore e, na sequência, capotar em uma flutação de soja. Ele morreu ainda no local. Um idoso de 69 anos morreu após ser atacado por abelhas na sexta passada na estrada do distrito de São Cristóvão, em União da Vitória, no sentido Paula Freitas. Ele foi identificado como Roberto Moreira, de 69 anos. Um incêndio consumiu um reflorestamento de eucalipto na tarde de sexta na localidade de Butiado Brás, interior do município de Mafra. O fogo queimou aproximadamente 36 mil metros quadrados do reflorestamento. José Aroldo Raus, de 65 anos, morreu na noite de sexta passada em um incêndio em uma casa na Avenida Rigeza, no bairro Vila Nova, em Três Barras. A vítima morava próximo à Igreja da Assembleia de Deus, no bairro Vila Nova. Segundo testemunhas, ele teria voltado para dentro da casa para apanhar o cachorro, que acabou morrendo também. E a gente termina precisando de uma homenagem a Tony Góes, grande nome do jornalismo cultural brasileiro, colunista do jornal Folha de São Paulo, que mantinha um blog que era veiculado a Jota Mais desde 2016. Ele morreu vítima de câncer no intestino na quinta-feira passada. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto